A CIDADE NO BRASIL 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 Jerusalém Reunidos em uma voz O povo de Deus Louvará o Senhor Santo, Santo, Santo Príncipe da paz Será o que todos iremos cantar Aleluia Aleluia Breve o dia E ao fim dará Quando Cristo voltar E a noite não Existirá Jamais A CIDADE NO BRASIL 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 Viver a paz será o que todos iremos cantar Aleluia! 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 Aleluia!